Bom dia. Figura hiperbóreo, reflexões. A singularidade tecnológica. O podcast de hoje será um pouco mais sério, terá um tom mais pesado. Então, não vão ter muitas piadas, é um assunto bem sensível. Bem, eu não quero alarmar, mas a situação da humanidade está muito pior do que a pessoa comum imagina. Recentemente, eu vou primeiro contextualizar aqui, recentemente eu me isolei da tecnologia por uma semana. Menos do que eu queria que fosse possível, mas eu fiz um pequeno isolamento aí, por questões mentais. Eu estava de saco cheio. E eu cheguei a algumas conclusões, algumas reflexões acerca disso, conforme eu fui experienciando alguns problemas. Eu vou entrar mais nisso no final. E conforme eu compartilhei isso com uma pessoa, ela pegou e me disse, nossa, eu vi um vídeo muito bom, que fala sobre isso, chama O Dilema das Redes, no Netflix. Eu pensei, poxa, Netflix? É o próprio globalista falando mal dele? Que merda é essa? Deve ser horrível esse documentário. E eu peguei e fui assistir, por curiosidade. Enfim, a primeira metade é muito boa. É realmente muito boa. São pessoas da própria indústria mostrando o monstro que eles criaram. E a segunda metade é uma propaganda política. Completamente propaganda política. Diz que esse monstro que eles criaram causou o nacionalismo. E até que o Bolsonaro foi eleito por conta desse monstro, é realmente nojento. É basicamente, olha a minha técnica de manipulação. E aí depois pega, quando a pessoa fica mais aberta, né, nossa, ele se abriu comigo, ele tá mostrando as técnicas dele de manipulação. Você pega e manipula mais ainda. E eu fiquei puto com isso. Porque conforme eu assisti essa merda, eu percebi que pessoas próximas de mim seriam afetadas com esse discurso. Elas acreditariam na parte política, não perceberiam que aquilo foi político. E dá pra você ver muito bem onde estão as prioridades daquele documentário, porque são, sei lá, 50 minutos falando do monstro, 50 minutos de propaganda política, e uns 2 minutos só de como lidar com esse monstro. E aí pra piorar, quando terminei de assistir aquele completo lixo, com a mente completamente fodida, completamente blackpilado, começou a passar a propaganda de uma série que chama Sex Education. Os primeiros 30 segundos tinha um negão e um branquelo se pegando no vestiário. Aí depois muda pra uma professora falando Ah, sexo vai estragar a vida de vocês de uma forma completamente caricata. E aí troca a cena pra uma menina empoderada que deve ser a protagonista heroína da série falando Nossa, que absurdo! Essa escola está ensinando tudo ao contrário. E eu, em completo e profundo sofrimento mental, apenas olhando para a tela, sem conseguir nem tirar dali, pego e experiencio a próxima propaganda da série Lucifer, que é uma série muito bacana onde o literal capeta, o Satanás, é o mocinho bonitão, simpático, uma série feita pra atrair adivinhe só, público jovem feminino. Enfim, eu não sei vocês, mas eu me recuso completamente a fazer parte dessa monstruosidade. Isso é um completo absurdo. Essa merda me lembrou de uma história sério, é... Há um tempo atrás, não sei nem se eu devia estar falando isso aqui, mas eu acho importante, porque é um assunto tenso, é um assunto pesado. Vocês precisam ter ideia do quão importante é isso que eu estou falando. Porque não é pouca coisa. isso vai afetar a sua vida. Isso afeta a sua vida. Isso pode destruir a sua mente pra sempre. Então eu vou dar esse exemplo sem citar nomes, tá? Eu espero que a pessoa que eu estou me referindo aqui não se incomode. Bem, é inevitável a pessoa se incomodar, mas eu espero que ela entenda o motivo de eu estar trazendo isso pra cá. Enfim, há um tempo atrás, eu fazia parte de um servidor aí no Discord, eu ajudava as pessoas o dia inteiro com questões médicas, questões psicológicas e afins. Hoje em dia, eu faço isso apenas no Telegram. Mas, um dia, um membro pegou e falou o seguinte, que a irmã dele tinha acabado de cometer suicídio. ela tinha se atirado de uma janela e o cara estava claro, completamente fodido da cabeça. Um cara muito simpático, muito católico, sempre disposto a ajudar as pessoas. Uma pessoa ótima, que tinha acabado de perder a irmãzinha dele. E ela deixou uma carta. Se eu não me engano, a carta dizia mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente, mas tinha uma parte importante ali que era o seguinte, que ela estava sentindo atração por mulheres e que as pessoas não iam entender, não iam respeitar ela e que a sociedade não aceita isso. E esse foi um motivo importante para ela ter feito o que ela fez. E cá entre nós, eu não conheço nenhuma menina que passou a pré-adolescência, a adolescência inteira sem dar um selinho numa amiga dela. Isso é comum no desenvolvimento mental de meninas, mas, claro, enfiaram na cabeça dela. Uma pessoa que não tem nem o cérebro formado direito ainda, que ela é sapatão e que o mundo odeia sapatões e também conseguiram minar toda a autoestima que ela tinha e fez enfim ela chegar nesse ponto. A irmãzinha novinha não viu nada na vida ainda, não experienciou nada e nunca vai experienciar porque a vida dela foi tomada completamente por isso que eu estou trazendo aqui. Agora, como você quer saber como que isso pode acontecer, o que que tem a ver? Eu vou explicar. A internet antigamente era um lugar onde você entrava e para você procurar sobre carros você tinha que entrar em um site sobre carros. Se você quisesse ver vídeos de gatinhos você tinha que entrar em um site sobre vídeos de gatinhos. Se você quisesse saber quais são as novidades dos jogos que estão sendo lançados você teria que entrar em um site sobre jogos. A internet era assim, era um mar inexplorado cheio de sites diferentes e às vezes você pegava e conhecia um site novo muito interessante por meio de um amigo por meio de outro site e a forma que os sites faziam para ganhar dinheiro era ou realmente vendendo algum tipo de produto algum tipo de coisa para você ser membro ou colocando algumas propagandas aqui e ali no canto da página. Hoje a internet não funciona nem próximo disso nem parecido disso. Se você quer ver um vídeo engraçado você vai entrar no Instagram e seguir uma página de memes. Se você quer saber sobre política você vai entrar no Instagram e seguir uma página de política. Se você quer ficar atualizado sobre sei lá cara lutas você vai entrar no Instagram e seguir uma página de lutas. Hoje é o Instagram pouco tempo atrás essa centralização estava no Facebook. Enfim se você quiser ver vídeos sobre qualquer coisa você vai pegar e vai entrar no YouTube. houve uma centralização gigantesca da rede um monopólio que se formou de verdade um monopólio inquebrável onde se você não participa dele você é estranho todo mundo e a avó de todo mundo está em alguma rede social. E qual é o problema disso? Bem o problema disso é o seguinte as redes sociais foram feitas para destruir você. como que funciona eu vou citar algumas coisas aqui que estavam no documentário que eu vi mas claro as partes boas dele e eu vou citar algumas outras coisas também que foi por conclusão própria que eu vi em outros lugares pesquisas enfim como que os aplicativos são feitos hoje em dia eles são feitos tem uma engenharia ali de software muito bem feita para fazer de tudo possível para roubar a sua atenção o que eu quero dizer com roubar a sua atenção da mesma forma que um hacker vai tentar invadir um sistema usando alguma brecha na segurança essas redes elas vão tentar invadir a sua mente usando brechas na psicologia do ser humano qual é a brecha usada da psicologia do ser humano para fazer isso? é o seguinte as pessoas tem essas vulnerabilidades psicológicas que foram feitas evolutivamente para a gente atingir um certo objetivo a gente tem uma necessidade biológica de se conectar com pessoas e ser aceito por essas pessoas isso afeta diretamente os sistemas de recompensa liberando dopamina endorfinas enfim para que que serve isso? obviamente para você conseguir fazer parte de uma sociedade aumentar a sua chance de sobrevivência e para você conseguir achar um parceiro sexual então a gente foi feito para isso a gente foi feito para tentar ter mais interação social e para tentar ser mais aceito só que tem uma diferença muito grande entre você usar isso em uma pequena cidade onde as pessoas dependem um dos outros e tem ali uma quantidade de pessoas no seu bairro na sua região ali tem um padeiro tem a família que mora na casa do lado e enfim poucas pessoas isso é muito diferente de você ter que ter uma interação social e agradar mais de mil pessoas que te seguem no instagram os likes os amei os upvotes do reddit eles são eles funcionam como recompensa eles funcionam como um selo de aprovação social é para você mostrar que aquilo ali que você fez agradou uma pessoa então se você coloca uma foto por exemplo de uma paisagem muito bonita que você foi você vai receber ali 23 likes e aí você pega e coloca uma foto de você sem camisa definido em um lugar chique você pega e recebe 200 likes você claro percebe poxa esse é o tipo de comportamento que eu devo ter de agora em diante isso tudo acontece a nível bem baixo na mente humana é inevitável e isso molda o seu comportamento para buscar mais aprovação social e se você for mulher você coloca uma foto lá com a sua família você recebe 200 likes você coloca uma foto aparecendo decote você recebe 2537 likes qual você acha que é o comportamento que vai ser incentivado nessas pessoas o que isso faz com a mente das pessoas isso difere um pouco entre homem e mulher o homem ele tem mais tendência ao vício biologicamente naturalmente o homem vai ser o que vai ter mais chance de ser alcoólatra vai ser o que vai ter mais chance de ficar viciado em jogos de azar e vai ser também o que tem mais chance de ficar viciado em tecnologia em celular em redes sociais em aplicativos e viciado em ficar vendo atualizações ficar vendo coisas novas ficar vendo as notificações nossa me marcaram uma foto nossa tem uma coisa nova no instagram que eu sigo nossa me mandaram uma mensagem eu tenho que responder isso vicia a pessoa a ter uma recompensa a curto prazo e isso modifica o cérebro dela e causa uma hipofrontalidade o que faz a região do lobo frontal dela funcionar com menor capacidade o que o lobo frontal faz ele é o que faz você prestar atenção ele é ele está intrinsecamente relacionado com funções diversas funções executivas da mente da consciência ele é o que vai fazer você conseguir escolher onde você quer colocar a sua atenção eu quero prestar atenção nisso agora eu quero estudar agora eu quero fazer tal coisa agora ele é responsável por esse tipo de coisa responsável pela sua estabilidade mental responsável por se você vai estourar ou não quando alguém fala uma coisa chata com você responsável se você vai conseguir resistir a uma tentação ou não e todas essas funções são diminuídas e são perdidas e você fica igual um zumbi mexendo no seu celular a cada segundo você abre o aplicativo sai do aplicativo abre o mesmo aplicativo de novo e vira um comportamento completamente compulsivo no caso de mulher o que que acontece ela também é suscetível a vício mas menos do que o homem ela pode ter também esses problemas que eu falei mas ela tem problemas mais específicos claro o homem pode também ter esses problemas que a mulher tem mas eu estou dizendo aqui o que é mais comum a mulher vai ver fotos no instagram de outras mulheres perfeitas com um namorado lindo em um lugar maravilhoso com um filtro que faz todo mundo ficar bonito ela vai ver aquelas mulheres lindas sem nenhuma imperfeição no corpo e ela vai pensar por que que eu não sou assim? eu preciso ser assim eu precisava ser assim por que que todo mundo é assim e eu não sou assim? e a partir desse momento todas as fotos que ela colocar vão ser fotos com filtros porque ela tem vergonha de quem ela é de verdade vai ser usando muita maquiagem porque ela quer esconder o rosto completamente do nada ela começa a achar que o nariz dela é grande demais que o peito dela é pequeno demais ela vai querer fazer uma cirurgia plástica ela vai querer colocar um silicone mas é claro o instagram não mostra as infelicidades das vidas das pessoas as pessoas não pegam nossa olha hoje como estou descabelado e triste deixa eu colocar essa foto não, claro que não tem que colocar uma imagem bonita para todo mundo achar que você está bem e além disso as pessoas que são feias não vão pegar e montar um perfil no instagram mostrando um monte de foto do rosto mesmo que elas façam isso elas não vão ter nem um milésimo dos seguidores que as outras têm então a pessoa vai ser exposta só àquela maravilha e isso afeta principalmente a mente feminina claro homens também podem ser afetados com isso o cara pega um problema corporal olha aquele monte de cara fortão grandão e tal fica sentindo merda e nas mulheres tem a questão também que a mulher que conseguir pegar um monte de like nas fotos dela vai acabar virando uma escrava desses likes ela abre mão completamente da alma dela e busca a aprovação social começa a moldar a personalidade dela ao que dá mais likes o fenômeno que as pessoas conhecem aí como attention horror isso acontece também fora de redes com likes e tal como grupos de whatsapp telegram onde as mulheres entram e fazem de tudo para chamar atenção e ter aprovação de muitas pessoas um comportamento que muitos homens criticam mas que não percebem também o tanto que é destrutivo para essas próprias mulheres que agora são praticamente bobos da corte o valor delas é relacionado a quantas pessoas elas conseguem manter entretidas e quanto elas conseguem manter as pessoas dando validação para o que elas falam para como elas se comportam o que obviamente é terrível o que que isso causa principalmente nas mulheres desde 2009 que foi não sei se vocês lembram mais ou menos o início das redes sociais a gente tinha redes sociais antes disso mas foi aí que começou a ficar de forma mais disponível no celular foi por aí que surgiu também o facebook todo mundo começou a usar desde esse ano o suicídio entre meninas de 15 a 19 anos aumentou em 55% enquanto de meninas de 10 a 14 anos aumentou em 151% isso sem contar as taxas de internação em hospital por conta dela se machucar de alguma forma grave que aumentou muito mais o número de pessoas que já estiveram em algum tipo de relacionamento amoroso vem diminuindo o número de pessoas que consegue tirar carteira de motorista vem diminuindo então o que que esses aplicativos fazem eles roubam a sua atenção e vendem para as empresas enquanto você está lá mexendo no instagram olhando o seu feed quando você está lá com a atenção eles pegam e enfiam uma propaganda no meio esse é o modelo de negócio deles então quanto mais atenção eles conseguirem roubar mais dinheiro eles vão ganhar e fica a pergunta quem vai ganhar esse dinheiro quem são os donos das redes sociais quem são os donos da mídia eles criaram uma inteligência artificial redes autônomas cujo único objetivo é roubar a sua atenção uma inteligência artificial sabe exatamente o que fazer ela não tem moral ela só tem objetivos se ela cumprir o objetivo está tudo certo como que essa inteligência artificial age ela sabe exatamente o que você vê nesses aplicativos por quanto tempo você vê onde você clica ela usa todas essas informações para fazer um modelo de você onde você esteve onde você costuma ir no seu dia a dia com que pessoas você costuma interagir e ela usa todas essas informações para tentar prever o que você vai fazer então se você está olhando uma foto no instagram e essa foto você ficou vendo ela por 3 segundos a próxima foto você ficou vendo ela por 30 segundos a próxima foto você viu ela por 5 segundos já apertou para comentar e comentou uma coisa todos esses dados são colocados na inteligência artificial que é feita de forma personalizada para prever o seu comportamento assim eles sabem exatamente qual é o melhor momento de colocar uma propaganda qual é o melhor momento de colocar uma outra imagem qual é a melhor forma de manter você mais tempo ali naquele processo de ficar consumindo conteúdo um exemplo que a gente tem disso é o youtube as recomendações do youtube ele sabe exatamente o que colocar ali para fazer você clicar e quando você percebe você já está no oitavo vídeo sendo que você só queria assistir um a inteligência artificial sabe qual a melhor hora para te mandar notificação qual o melhor tipo de notificação que te manda que conta colocar no seu feed e a cada segundo que você se mantém ali você está alimentando ela com mais informação e tornando ela melhor ainda tanto para prever o seu comportamento quanto para prever o de outras pessoas a gente colocou uma arma sem alma apontada para a cabeça de toda a população e é engraçado que se fosse um aplicativo ou alguma coisa feita para roubar o dinheiro das pessoas as pessoas ficariam achariam um absurdo isso seria proibido como jogos de azar são proibidos no Brasil mas roubar o tempo está tudo bem e aí eu entro em outro ponto a gente tem dois recursos principais na nossa vida o tempo e o dinheiro o dinheiro o dinheiro na verdade é um proxy para o tempo o dinheiro você consegue usando do seu tempo então no final das contas a gente só tem um recurso que é o tempo mas vamos considerar esses dois se você pega o sistema que funciona para vender drogas as drogas roubam a sua vontade o seu desejo e você paga isso com o dinheiro e isso é proibido agora esse conteúdo que tem no feed que tem nos vídeos você compra diretamente com o tempo e ele também dá um jeito de fazer você viciar para você voltar e gastar mais então existe um modelo de negócios que é o vício que é transformar a pessoa em um usuário criar um comportamento compulsivo na pessoa que ela não consegue segurar e ela vai voltar para aquilo como no caso dos cassinos os traficantes tem esse modelo também viciar as pessoas em drogas em troca de dinheiro a Steam a Playstation Microsoft Nintendo é um modelo de negócio de você vender algo para a pessoa que vicia ela em troca de dinheiro certo? agora tem um outro modelo também baseado no vício que é para roubar tempo e aí temos muitos exemplos tem o Twitter tem o Instagram o Facebook o WhatsApp o Snapchat o TikTok o YouTube o Netflix o Pornhub a porra toda e aí o problema é o seguinte o cara que é viciado em droga o cara que é viciado em jogos de azar ele é viciado todo mundo sabe que ele é viciado todo mundo sabe que ele tem um problema ele sabe que ele tem um problema o cara que é viciado em celular em TikTok em Facebook ele só é normal ele só é normal ele só é uma pessoa comum aliás se o cara não for usuário de alguma dessas coisas que eu te falei que roubam tempo ele é considerado esquisito ele é considerado um outcast o cara que está fora da sociedade porque a sociedade se moldou e abraçou completamente essas aberrações completas e com isso as companhias da internet se tornaram as empresas mais ricas da história da humanidade mas você acha realmente que o objetivo aqui é o dinheiro? você é inocente esse ponto? esse modelo de negócios de roubar a atenção para colocar uma propaganda e ganhar dinheiro com isso isso é só fachada isso é o que faz a máquina girar quando você constrói um carro você não pega e fala nossa o objetivo desse motor vai ser gastar gasolina o objetivo do carro em si é se locomover é pegar e ir de um lugar para outro o combustível é a coisa que apenas sustenta a máquina você acha que as empresas que pagam para anunciar são os clientes é claro que não essas empresas elas só fazem a máquina girar o único motivo de existência dessa máquina é destruir completamente o espírito humano de que outra forma ela conseguiria pegar e fazer a sua irmãzinha pegar e pular da janela de que outra forma conseguiria pegar e convencer um monte de pessoa de coisas absurdas atrocidades completamente antinaturais de que outra forma conseguiriam ter esse domínio completo sobre a mente das pessoas o verdadeiro cliente é um grupo de pessoas muito poderosas que agem de forma internacional que se eu citar aqui o vídeo cai mas você já deve saber muito bem de quem eu estou falando o objetivo dessa coisa toda não é o controle o controle eles já tinham eles já controlavam a mídia eles já controlavam a cultura eles já controlavam tudo o objetivo é a completa destruição do que é humano o produto real que está sendo vendido não é a atenção é o espírito um ótimo exemplo que eu posso dar é a Netflix ela tem prejuízo desde sempre se eu não me engano a não ser que tenha algum dado muito recente mas sempre que eu vi ela só vem dando prejuízo atrás de prejuízo prejuízo monetário agora em questão de espírito ela tem um lucro infinito o exemplo mais fácil que eu posso dar aqui é quando eu abri a Netflix lá pra ver a merda do documentário a primeira coisa que aparece como sugestão é aquela série Sex Education que eu acabei de falar o que você acha que acontece quando tem uma população inteira que consome uma rede que só oferece conteúdo nocivo pra ela consumir o cérebro humano funciona em questão de input e output eu vou falar mais sobre isso em algum outro episódio mas quando você enfia só merda na cabeça da pessoa ela só é capaz de reproduzir merda então pare de odiar o seu amiguinho que tem ideias políticas idiotas que parece ser completo retardado o cara que acredita em coisa completamente absurda e comece a odiar quem colocou essas atrocidades na cabeça dele você mesmo que está escutando isso aqui você só chegou aqui porque em algum momento da sua vida você teve informação nova pra você avaliar e discernir do que você tinha anteriormente ou isso ou você tem alguma falha naquela questão que eu falei que é de buscar aprovação social tem pessoas autistas por exemplo que não conseguem entender muito bem quando eles estão sofrendo coerção social e aí eles não se moldam ao ambiente como as pessoas costumam se moldar e eles mantêm uma individualidade forte eu tenho certeza que boa parte dos meus ouvintes tem algum nível baixo de autismo no mínimo mas se você não é o cara que tem isso você pode ser pelo menos um pouco menos suscetível a coerções sociais ou você caiu aqui de paraquedas nesse caso eu já estou esperando você denunciar meu vídeo não tem problema e aí você consegue perceber desde quando começa isso estão preparando as pessoas desde jovens para destruir completamente o espírito delas se você pega resolve fazer uma propaganda de um mac lanche feliz na televisão é proibido não pode isso é propaganda ao público infantil isso foi vetado agora o youtube kids é completamente legalizado todo tipo de propaganda que tem lá seja em forma de anúncio ou seja em forma de propaganda política colocada na cabeça de gente nova por youtubers tudo isso é permitido por que é permitido porque o dono do youtube o grupo de pessoas que controlam esses tipos de redes fazem um lobby e tem outras formas também de manipularem os governos então eles passam qualquer coisa que eles quiserem se você acha que o presidente de algum lugar tem algum tipo de autonomia sequer você ainda é muito estúpido o mundo hoje é controlado por grandes empresas e as grandes empresas de hoje são essas empresas relacionadas à internet é só você ver você estava aqui quando isso aconteceu o cara entre aspas mais poderoso do mundo o presidente dos Estados Unidos foi censurado por um narigudo que parece um reptiliano dono de uma empresa de internet e o governo simplesmente aceitou porque ele não tinha condição de fazer outra coisa porque ele não manda em merda nenhuma a própria fábrica da realidade é uma arma apontada contra a sua cabeça hoje em dia e quais as soluções para essa merda toda o que você pode fazer bem eu não sei você mas eu considero isso uma completa monstruosidade uma atrocidade eu não quero fazer parte nenhuma disso mais então as minhas atitudes foram bem radicais aliás radicais não as pessoas sempre falam ah você é radical porra por que eu sou radical porque a minha alimentação é igual a alimentação que um ser humano foi feita para ter porque eu busco me socializar igual o ser humano foi feito para se socializar que porra de radicalismo é esse pra mim eles que são radicais em querer viver de uma forma completamente artificial e doentia eu deletei todas as redes sociais tirando o telegram pra eu continuar tendo contato com vocês e ajudando vocês e infelizmente tirando o whatsapp porque eu sou obrigado a usar essa merda para ter contato com coisas de faculdade mas então eu não tenho mais facebook twitter instagram merda nenhuma e eu pessoalmente peguei o meu celular fiz um backup das notas que eu tinha salvas ali e das fotos que eu tirei e formatei ele apaguei todo o resto eu perdi uns 100 gigas de arquivos ali isso foi um pouco doloroso pra mim porque eu tenho essa mania de guardar as coisas e tal mas eu percebi que isso me controlava isso é só mais um dos artifícios que eles tem pra roubar o seu espírito eu apaguei completamente foi um pequeno preço a se pagar pra soltar dessa merda toda eu mudei o sistema operacional pra um que chama lineage OS ele é um sistema operacional que as pessoas falam que é deguglado eles tiram tudo que o Google tem do sistema operacional tem um outro que é melhor ainda no quesito de privacidade e tal que é o Graphene OS né de grafeno mesmo só que ele só funciona em celulares aí que eu não tenho acesso que são os Google Pixel ironicamente o Google Pixel é o melhor celular pra você modificar em questão de segurança que tem atualmente agora mesmo instalando um sistema operacional novo ainda assim tem brechas o que eu fiquei impressionado por exemplo o DNS que é um serviço que tudo com acesso a rede usa pra conseguir acessar um site é deixa eu explicar mais ou menos o site tem um IP na hora que você conecta no site você está conectando no IP pra você saber qual que é o nome relacionado a cada IP você precisa de um sistema de DNS que significa Domain Name System agora olha só o celular que você está usando agora provavelmente e o Lineage OS também usa como padrão o sistema de DNS da Google então todas as vezes que você está seja no Wi-Fi seja no seja nos dados móveis você vai conectar em qualquer rede qualquer coisa você vai usar o DNS da Google e a Google vai saber muito bem em que site você está conectando você ela vai saber em que site você está conectando porque ela tem a sua conta atrelada ao seu IP atrelado a todas as informações que você tem e ela vai saber também todos os sites que você acessa ela sabe muito bem tudo que você acessa e lembrando ela vai usar isso em todos os serviços que ela puder para roubar a sua atenção mais ainda e ter mais controle sobre você agora tem uma outra coisa que é o Captive Portal o que ele faz? já aconteceu alguma vez de você pegar e conectar no Wi-Fi público e aparecer para você conectado no Wi-Fi sem internet mais ações são necessárias aí você aperta e aparece lá você tem que colocar um login e uma senha por exemplo seja no aeroporto ou numa escola ou numa faculdade isso de saber que está conectado porém não tem internet para acontecer como que o celular faz? ele quando você conecta em qualquer Wi-Fi o celular automaticamente manda um pedido para um site e esse site retorna com uma resposta se a resposta estiver certa ele sabe que tem internet se a resposta estiver errada ele sabe que não tem internet mesmo estando conectado no Wi-Fi ok? qual que é o servidor que os celulares todos usam para fazer esse processo? servidor do Google para você conseguir mudar isso para um outro servidor que respeita a sua privacidade ou para você conseguir desativar isso completamente você vai ter que ter acesso root ao seu celular que é o acesso completo a ele é como se você estivesse desbloqueando o seu celular vai ter aplicativos de banco por exemplo que se recusam a funcionar se o seu celular estiver desbloqueado mas dá para você mudar isso se você não mudar isso o que acontece todas as vezes que você conectar a um Wi-Fi seja qualquer Wi-Fi existente você vai mandar um sinal para o Google falando ó eu estou aqui e eles vão atrelar isso ao perfil que eles têm de você eles vão saber exatamente onde você está quando você esteve mesmo que o seu GPS esteja desativado mesmo que todas as permissões de pegar coisas e tal estejam desativadas mesmo que você tenha uma merda de um sistema operacional que não tem nada da Google não tem nem a Play Store a Google vai saber exatamente onde você está agora o GPS os dados SUPL eles ajudam você a melhorar a velocidade em que você consegue usar o GPS por padrão usa-se também servidor da Google então sempre que você tiver com o GPS ativado a Google vai saber onde você está mesmo que você não dê nenhum tipo de permissão enfim parece que tem mais coisas ainda eu fiquei bastante tempo para configurar esse meu celular coloquei um firewall então eu consigo escolher exatamente que aplicativo consegue acessar a internet que aplicativo não consegue acessar parei de usar o YouTube completamente eu comecei a usar um que chama New Pipe ele deixa você acessar vídeo no YouTube ver vídeo baixar vídeo escutar em segundo plano se inscrever em contas do YouTube isso tudo sem você mesmo ter uma conta em vez de Google Maps eu estou usando uma alternativa open source confiável que é o Osmond no lugar da Play Store eu tenho o FDroid que é um aplicativo para baixar só coisas open source de graça open source para quem não sabe é um aplicativo que o código dele é aberto então qualquer pessoa pode pegar entrar lá ver como que é o código copiar o código fazer as próprias alterações para fazer o próprio aplicativo enfim são coisas bem mais seguras e dá para você ver o que está acontecendo no código do aplicativo você não tem que confiar em uma empresa gigantesca que quer o seu mal tem um aplicativo que chama AdAway que ele simplesmente bloqueia qualquer servidor responsável por propagandas em qualquer aplicativo então é tipo um AdBlock que funciona para tudo no seu celular para um aplicativo ou outro que eu dependo da Play Store tem o Aurora Store que você entra nele ele cria uma conta aleatória para você usar ela para pegar algum aplicativo da Play Store sem ter que acessar ela e sem ela ter acesso nenhum ao seu celular de navegador Bromite para ver e-mail coisa assim o K9 mail para você fazer suas notas eu recomendo um que chama Standard Notes que dá para você acessar pelo computador também e tem uma criptografia muito boa e cara tem até um aplicativo também código aberto que chama NextCloud ele permite aí você tem que ter um conhecimento maior de programação ou pelo menos mais paciência para seguir tutorial mas ele permite você fazer a sua própria nuvem então esses Google Drive Dropbox você consegue fazer em casa você pega monta um servidor seu para você ter acesso de onde você quiser aí nesse caso se você fizer isso você pode usar o NextCloud Notes como seu sistema de notas que vai upar diretamente na sua própria nuvem sem precisar passar por servidores aí de grandes empresas e tem toda uma espécie de sei lá ecossistema talvez dá para sincronizar coisa como calendário dá para ver vídeo por streaming enfim qual é o meu ponto com tudo isso é que existem muitas alternativas para essas merdas que a gente está usando hoje em dia se você quer muito ficar atualizado em algumas coisas tem alguns youtubers que você segue por exemplo tem coisa no twitter que você acha que seria interessante de ver e tal você nem precisa de entrar em contato com nenhuma rede social você pode usar sistema de RSS seguir todas as coisas que te interessam e você vai estar sempre atualizado quando você entrar no aplicativo para ver as coisas novas e aí não vai ter essas sugestões não vai ter aquela manipulação não vai ter aquele uso de dados contra você para destruir a sua mente você vai estar só consumindo o conteúdo que você quer consumir sem distrações sem merda é como se você abrisse e lesse o jornal que você gosta de ler aliás comparação péssima porque jornal também é cheio de besteira mas eu acho que você entendeu vai ter atualizações só ali do que você gosta isso não é tão fácil assim de configurar você precisa ter um entendimento um pouquinho maior de informática mas você pode só seguir um tutorial no youtube e o whatsapp não está instalado no meu celular e eu não vou instalar eles agora estão com uma coisa beta lá que deixa você acessar diretamente pela internet sem o celular está com o whatsapp aberto conectado então agora eu vou usar o whatsapp só no meu notebook enquanto eu estiver conectado no wi-fi da faculdade e só para coisas de faculdade ele não vai ser mais algo para devorar minha alma vai ser uma ferramenta que infelizmente eu sou obrigado a usar você precisa pegar formatar seu celular aprender algumas coisas aí de informática que você nem entende para conseguir se livrar completamente do filho da puta que está por trás disso tudo não você pode simplesmente sair dessas redes que você sabe que te consomem e se isolar delas ou você pode fazer como eu fiz na última semana eu fiquei de contar isso no final pega o seu celular seu smartphone coloca ele dentro de uma gaveta na sua casa em algum lugar aleatório e arranja um celular antigo eu usei um Nokia 1100 aquele não sei se todo mundo aqui vai lembrar tem muita gente nova escutando isso mas é aquele celular que você segura o C e ele acende uma lanterninha coloquei meu chip lá para caso eu precisasse ligar para alguém alguém precisasse ligar para mim e eu vivi a minha semana sem usar computador sem usar videogames sem usar televisão sem nada e qual foi a minha experiência própria com isso cara é impressionante você só percebe que você é viciado quando você tenta parar foi nível de eu estar dirigindo parar no sinal e a mão ir automaticamente para o bolso para eu pegar meu celular para olhar as mensagens claro quando eu botei a mão no bolso meu celular não estava lá estava um tijolinho branco e aí beleza eu continuo seguindo minha vida em outro momento eu penso uma coisa engraçada pego vou olhar o celular para eu mandar isso para alguém meu celular não está lá e eu fico entediado a mão vai no bolso automaticamente nossa deixa eu escutar uma música o celular não está lá chega um momento que é desesperador e a sua mente começa a inventar coisas ah meu Deus mas e se tal pessoa estiver precisando de tal coisa e se tal coisa tiver acontecido meu Deus e se tiver isso e aquilo e é tudo mentira é tudo fruto de uma abstinência que você está tendo ali da droga que você usava da mesma forma que um cara que fuma às vezes está com o cigarro na boca acontece algum gatilho que faz ele começar a fumar ele pega outro cigarro para colocar na boca e só percebe depois que já tinha um cigarro lá isso acontece também com pessoas que usam o celular às vezes ela está vendo um vídeo no youtube ela está usando o celular para alguma coisa e ela põe a mão no bolso para pegar o celular de novo para ver outra coisa e da mesma forma que o cigarro é usado para quando a pessoa está estressada para quando a pessoa está triste para quando a pessoa está nervosa para quando a pessoa está entediada o celular é usado para as mesmas coisas é um vício completo e aí você fica sentindo nossa eu tenho tão pouco tempo no meu dia não dá para fazer nada que eu queria hoje eu queria ter feito isso e aquilo eu não fiz nada e você acha que você não tem tempo mas isso é uma ilusão você tem bastante tempo para fazer tudo o que você quer só que você gasta ele vendo feed no instagram respondendo mensagem de gente que você nem gosta ou de gente que você podia responder depois checando e-mail se você for mais boomer quando começou com isso de tecnologia celular todo mundo nossa meu deus um computador que você tem no bolso você pode acessar em qualquer momento que você quiser qualquer informação do mundo só que eles não falaram do lado negativo disso ninguém te disse que isso ia roubar sua alma que isso ia te zombificar um outro exemplo que eu posso falar da minha própria experiência é o seguinte o que eu fiz nesses dias que eu estava sem acesso a tecnologia eu acordei fui estudar o que eu tinha que estudar depois eu fiz uma carne para eu comer depois eu estudei mais um pouco tive aula tudo mais cheguei em casa e pensei o que eu faço agora o que tem para eu fazer agora estou entediado para caralho fico olhando para o nada fui ler alguma coisa que eu estava aqui encostado para eu ler há muito tempo fiquei com sono fui dormir eram sete e meia da noite antes disso eu vinha tendo problema para dormir todos os dias no dia seguinte de novo acordei tive aula estudei logo depois da aula almocei fiz aí uma carne comi e peguei e pensei porra acho que eu vou escalar faz muito tempo que eu não vou escalar e é uma coisa que eu gosto de fazer e pronto eu fui lá fiquei escalando a tarde inteira e foi muito bom fez muito bem para minha mente e para o meu corpo também claro cheguei em casa estava escuro já já fiquei com sono fui deitar acordei de noite para ir no banheiro a primeira reação que eu tive foi nossa deixa eu olhar meu celular ver se tem alguma coisa nova meu celular não estava lá eu peguei o Nokia vi que era umas duas e pouco da manhã a única coisa que ele serve é de relógio fui no banheiro voltei para a cama dormi acordei muito bem revigorado aquele cansaço constante aquela névoa mental constante sumiu completamente eu conseguia estudar mais eu conseguia lembrar mais o que eu estudei eu conseguia gostar mais de estudar porque se eu não estiver estudando eu vou estar fazendo o que cara e aí eu percebi também que o que me atrapalhava dormir era o celular você está lá entretido com um monte de coisa acontecendo um monte de gente falando com você um monte de novidade um monte de informação o tempo inteiro e aquilo deixa a sua mente acelerada e você não consegue dormir as pessoas falam ah é a luz azul do celular usa o óculos de filtrar a luz azul põe lá clica no celular pra botar o filtro não é porra nenhuma é claro que isso atrapalha também só que tem luz azul na lâmpada da sua casa e se você parar de mexer no celular eu te garanto que mesmo com a lâmpada ligada você vai ter muito mais facilidade de dormir claro não a lâmpada ligada dentro do seu quarto enquanto você está tentando dormir estou dizendo lâmpada ligada depois que já anoiteceu você já deve ter saído com os amigos para fazer alguma coisa e aí vocês estavam se divertindo tanto que vocês nem viram a hora passar você estava ali entretido naquela relação social e aí quando viu já era tarde e nem estava com tanto sono assim é exatamente isso que acontece todos os dias quando você está com o celular a mente deixa você ativo quando você está ativo é claro então perceba você não consegue fazer as coisas que você gostaria de estar fazendo agora porque você fica o dia inteiro mexendo com tecnologia e não é só o celular é o computador é o videogame isso tudo é feito só para te viciar e enquanto você está nesse processo você acha eu sou um lixo eu não consigo prestar atenção em nada por que todo mundo vai bem nas provas por que todo mundo consegue prestar atenção nas coisas e eu não consigo por que eu tenho tanto problema para dormir por que eu tenho dificuldade de aprender o que eu estudei por que eu não consigo lembrar das coisas que eu queria lembrar por que a minha vida é tão merda por que a minha autoestima é tão merda e por que essa vontade de colocar uma bala na minha cabeça não passa isso são todos sintomas do vício que você nem sabia que tinha agora enquanto a pessoa está viciada e presa ali eles não colocam não é só propagandinha de tênis para você comprar de jogo de sei lá o que não isso é o de menos o problema são as propagandas feitas para corromper a alma humana e você sabe quais são você sabe diferenciar uma coisa boa de uma coisa ruim você tem essa completa capacidade porque eu também não tenho muitas vezes acontece uma coisa que você não percebe mas eles estão caminhando lentamente para destruir o seu ser o que é melhor de fazer então ficar longe para de fazer parte disso por que que você aceita que corrompam o seu cérebro e você volta todo dia querendo mais corta isso sabe o problema real talvez não seja a tecnologia talvez a tecnologia não seja o grande problema da humanidade o problema é quem controla ela as pessoas que controlam ela são muito mal intencionadas mal intencionado sendo um eufemismo enorme para o nível de destruição que eles querem causar e que já causaram também veja eu gosto de tecnologia mas tem uma diferença aí um martelo é uma tecnologia um carro é uma tecnologia porra cara uma panela é uma tecnologia são ferramentas entende agora o instagram o whatsapp o facebook isso não são tecnologias são inteligências artificiais seres sem alma cujo único objetivo é te viciar e te manipular é o mais próximo que a gente consegue chegar de um demônio feito por mãos humanas veja desde sempre o seu pai deve ter medo de quando via o filme do exterminador do futuro porque ele achava que um dia as máquinas iam dominar as pessoas ou pelo menos ele tinha medo quando via um filme sobre alguma coisa assim dava aquela sensação nossa e se acontecer as pessoas ficam esperando o dia em que as máquinas serão mais inteligentes mais fortes mais potentes do que o humano é e dominarão a gente deixa eu te dizer uma verdade inconveniente esse dia já chegou a gente está vivendo isso agora a sua família inteira está refém disso e as gerações mais novas são as mais afetadas se você tem alguma pessoa nova na sua família uma irmãzinha ou filhos escute bem é extremamente importante que você tome medidas a sua omissão será responsável pela destruição da alma de uma pessoa que você ama então se você tem filhos cara não deixe eles fazerem parte de nenhuma rede social nenhuma rede social o ideal é que eles não tenham contato nenhum com nenhum tipo de tela até pelo menos uns 10 anos de idade se você é um pai que fica de saco cheio com seu filho enchendo o saco você não pode dar atenção e você coloca um celular com youtube kids na mão desse menino saiba que você está destruindo ele e que no dia que ele colocar uma bala na própria cabeça foi você que puxou o gatilho mas eu terei uma reflexão sobre como criar seus filhos em algum momento então sobre você mesmo cara no mínimo no mínimo tá se for pra cagar completamente em tudo que eu falei o mínimo que você pode fazer é parar de usar qualquer tipo de tela pelo menos uma hora antes de você ir dormir é o mínimo que você pode fazer pra não destruir a sua vida sabe aos poucos a medicina vem reconhecendo alguns problemas mas ela ela nunca pega e acerta direto qual é o problema fica sempre dando voltinha por que será mas já começaram já tem reconhecido algumas doenças por alguns órgãos a nomofobia que é o medo de ficar sem o celular a snapchat dysmorphia que é um desmorfismo desmorfismo com S é quando a pessoa sente que o corpo dela deveria ser diferente do que é é uma doença que faz meninas jovens quererem fazer cirurgia plástica pra ficar aparecendo com a versão delas com o filtro do snapchat ou do instagram e tem também o que a galera chama de FOMO que é o Fear of Missing Out é o medo de você não estar conectado e você perder algum evento legal que aconteceu isso é uma estratégia muito usada em jogos por exemplo que se você perder um evento você nunca mais vai ter chance de ter aquele item mas isso é principalmente usado em redes sociais onde se você não acessar você vai perder as novidades dos seus amigos você não vai receber mensagens dos seus amigos você vai sentir que as coisas estão acontecendo e você está perdendo tudo pessoalmente o que eu pretendo fazer claro talvez você tenha uma solução melhor que encaixe mais com as suas necessidades mas o que eu vou fazer é simplesmente ficar distante de qualquer tipo de tecnologia durante a semana e me permitir usar essas tecnologias apenas em finais de semana mas mesmo no final de semana a versão da tecnologia que eu vou usar por exemplo o meu celular ainda é uma que não tem esse monte de merda por favor faça o teste fique uma semana sem acesso a tecnologia você vai ver o tanto que o tédio é essencial para o ser humano por que a meditação é tão boa assim? por que eu vivo falando que meditação é importante? porque ela limpa a sua mente ela desenvolve o seu lóbulo frontal ela melhora a sua atenção e o que a meditação é basicamente? é um momento onde você vai estar lá e não está acontecendo nada e você está focando a sua atenção sei lá na sua respiração se você largar a tecnologia você vai ver que vai ter vários momentos no seu dia que você vai estar entediado não tem ninguém para conversar não tem nada para fazer não tem nenhuma música para você escutar as pessoas hoje em dia só dirigem ouvindo música ouvindo podcast as pessoas têm um medo absurdo do tédio eu mesmo tinha medo absurdo do tédio não consegui deixar a mente vazia por nenhum momento quando você tem mais momentos de tédio no seu dia a dia isso purifica a sua mente e dá um efeito como se fosse um nível baixo de meditação constantemente nos momentos que você está entediado e te possibilita também maiores momentos de reflexão sobre o seu dia a dia sobre o que acontece na sua vida quando você tem muitos momentos de vazio no seu dia de tédio uma outra coisa acontece também por você parar de ter uma overdose de informação na sua mente a informação que você consumiu naquele dia ela fica mais forte então por que que você pega lê um livro e depois não consegue lembrar de nada é porque as páginas do livro que você leu nesse dia estão concorrendo com as fotos que você viu no instagram com as bobagens que você viu no twitter com a infinitude de mensagens que você recebeu no dia tudo isso na hora que você vai dormir o cérebro tenta guardar por igual você acha que ele vai dar mais ênfase no livro não cara ele vai dar mais ênfase no meme que você viu e achou engraçado ele vai dar mais ênfase na fofoca de tal pessoa que você recebeu na mensagem e além disso como eu já falei quando você tem muita informação ao mesmo tempo todos os dias na sua cabeça você não consegue prestar atenção em nada você vai ver quando você tiver entediado você vai pensar puta merda o que que eu faço e você vai ter vontade de voltar a treinar você vai finalmente ler aquele livro que você está deixando de lado você vai dormir mais cedo e vai dormir bem todos os dias e magicamente você vai ter tempo para fazer as coisas que você vai fazer e isso tudo sem filhos da puta colocando merda na sua cabeça de forma inconsciente sem nem que você perceba o nível de sutilidade que essas pessoas tem é enorme e eles são pacientes ao contrário da gente eles conseguem lançar filmes séries jogos que vão destruindo os seus valores morais sem que você perceba porque age lentamente com coisas que de início você nem sabe que é ruim então é isso eu espero que vocês usem as informações aqui não para ficarem completamente frustrados com a realidade mas para melhorar de forma efetiva a vida de vocês e a de quem vocês amam chega de almoço em família onde todo mundo está mexendo no celular chega de dirigir enquanto responde mensagem chega de ficar até de noite acordado depois de clicar em um vídeo que você queria ver no youtube e na hora que você percebeu já passou 5 horas e você está vendo um monte de vídeo que não vai acrescentar em nada na sua vida e só lembrando a sua conta no instagram é feita para viciar você naquele conteúdo é feito para explorar as brechas na sua psicologia enquanto o instagram da sua irmã é feito para explorar as brechas na psicologia dela você acha que você consegue lutar contra isso usando força de vontade você acha que você consegue lutar contra milhares de anos de evolução ou contra a obra divina e mudar sua biologia para conseguir usar essas coisas sem que seja um problema por favor então me diga qual que é a dose saudável de cocaína para se consumir por dia vigor e perbório reflexões singularidade tecnológica muito obrigado por ouvir até aqui